Música Alô, 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 pessoas! Hoje eu vim fazer um vídeo que muita gente me pediu, que é mostrando a minha coleção de coisas que eu tenho da Selena. Vamos começar? Vamos começar com os CDs. Esse aqui é o primeiro CD dela que eu ganhei de Natal, o Kiss and Tell. Aqui, olha como ele é por dentro. Uh, arrasadora! Eu tenho ele há muito tempo, gente, muito tempo. Aí, depois teve o A Year Without Rain, que vem com o CD aqui e um videozinho para o CD da Cirena. Daí tem isso aqui, ó, aqui dentro, que eu nem lembro mais o que tem. Vamos ver juntos. Ah, é as letras. Ah! Tem aqui as letras das músicas e no meio tem um calendário de 2011 aqui, ó. Que lindo! Olha que bonitinho. Whee! Aí tem o terceiro álbum, que é When the Sun Goes Down. Não! Gente, eu amo esse álbum demais. Ah, esse aqui que tá quebrado. Ó. Acho que eu deixei cair no chão sem querer e quebrou. Mas tá tudo certo. Ó. Aqui é o CDzinho. E aqui é os negócios, né? Aqui é a traseira. E tão bonito, tão bonito, tão linda, tão linda. E agora temos o quarto álbum, Stars Dance. Ó, como ele é por dentro. Eu amo essa foto de peixão. Aí atrás... Aí eu não consegui comprar o For You e o Revival ainda, mas eu vou comprar, tá? Muita calma nessa hora. Vou comprar. Aí, gente, eu comprei esse CD que tá escrito aqui. 14 hits das super estrelas do pop atual. Eram os sucessos da época do pessoal da Disney, ó. It's Teen. Que tem a Selena, tem o Nicky, a Mayra, a Demi, blá 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 blá. Da Selena tem Falling Down e Magic. E de bônus track tem One and the Same. Que é a Selena e a Demi, bonitinhas, livros, maravilhosos. Então eu tenho esses CDs. Agora, de filme da Selena, infelizmente, eu só tenho o Monte Carlo. Eu queria ter o resto, mas eu não tenho. Mas eu vou comprar também, quando der. Que bonitinho que é o CD. Esse filme é maravilhoso. Agora, gente, acabou a parte CD e DVD. Então vamos mostrar o resto. Vou começar aqui, ó. Com o perfume da nossa rainha poderosa. Aqui, ó. Tá escrito Selena Gomez. E aqui tem os beijinhos, ó. Que você pode deixar do jeito que você quiser, sabe? Tipo, você pode trazer pra cá essas coisas. Mas eu deixo tudo juntinho, porque eu acho mais bonito. Aí você abre a tampinha e é assim. E tá acabando já. Ganhei de 15 anos da minha tia maravilhosa. Que ela foi pros Estados Unidos e ela trouxe pra mim. Inclusive, ela trouxe o kit. Que, ó. Vem nesta caixa. Que eu não vou abrir a caixa agora, porque senão vai cair tudo. Porque eu guardo tudo que eu tenho da Selena dentro dessa caixa, ó. Essa caixa é maravilhosa. Tá escrito Selena Gomez. E o perfume desenhado aqui. E nessa caixa tinha esse hidratante aqui. Vinha com esse gloss aqui. Gente, o gloss é perfumado. Ele tem o cheiro do perfume da Selena. Ó. É um gloss rosinha. Ai, gente. Quando eu passo esse gloss, eu fico lambendo. Porque eu acho que tem o gosto do cheiro. Não tem. Mas mesmo assim eu fico lambendo. Porque sou dessas. E tinha uma mesma embalagem dessa. Que era um sabonete. Só que eu acho que eu perdi. É outra embalagem. Vamos usar o que tem dentro da caixa. Temos aqui um broche. Que eu comprei quando eu fui no show dela em 2012. Eu fali nesse show. Tipo, tudo que vinha me oferecer, eu comprava. Vamos botar aqui. Ai, eu botei torto. Vai ficar torto. Aí, compramos também. Este chaveiro. É um chaveiro da Amanda do Beijinho. Que isso, Lena. E aqui atrás tem uma fotinho da assinatura dela. E tá escrito, eu fui. Que era no show dela, né? Porque eu comprei lá. Aí, temos um pedaço da rosa. Que distribuíram pra gente levantar. Enquanto ela cantava Love You Like A Love Song. Nossa, tá muito bom. Eu ainda tenho a rosa. Um pedaço dela, pelo menos. Aí, eles também distribuíram esse coraçãozinho. Pra gente levantar pra ela. Enquanto ela tava cantando Who's That. Eu ainda aguardo o coraçãozinho. Temos a faixa. Que eu comprei, ó. Selena Gomez. Sou fã. We on the night tour. Eu fui. Que eu botei assim. Porque sou dessas. Vamos tirar, senão vai cair. Distribuíram lá no show. Esse papelzinho aqui. Promovendo os produtos oficiais. Que tavam vendendo lá dentro da Via Funchal. Que o show foi na Via Funchal. Aí, eu guardei o papelzinho. Porque tem uma Selena aqui, né? Vamos guardar. O pessoal da Rádio Disney. Tava distribuindo esse imãzinho aqui, ó. No show. O imã. Aí, eu guardei também. Porque temos uma Selena aqui, né? E a gente guarda tudo que tem a Selena. Óbvio. Aqui, o meu ingressinho. Meu ingressinho. Eu fui na pista, gente. Em São Paulo. Na Via Funchal. Que saudade. Eu também comprei um colar. Escrito Selena Gomez. Vamos à sessão de posters. Temos este poster. Ela tá maravilhosa, gente. Essa roupa é maravilhosa. Olha que linda. Olha que bonitinho. Que bonitinho. Olha que bonitinho. Sim. Gente, eu fui retardada o suficiente pra arrancar essas duas fotinhos do álbum de Kiss & Tell. Porque eu queria grudar na minha parede. Porque minhas paredes eram todas de Selena Gomez. Isso aqui, eu arranquei de uma revista de uma amiga minha. Porque eu vi que tinha Selena. E eu falei, minda, que eu quero. E veio de brinde uma Taylor Swift atrás, né? Tipo, Sailor! Ai, meu primeiro poster da Selena. Este aqui que está todo destruído. Ai, meu Deus. Olha isso, gente. Ela ainda tem essa carinha de neném agora. Não é possível. Selena Gomez não envelhece. Essa aqui é a maiorzinha. Ó. Temos aqui a assinatura dela. E a fotinho dela. Ó. E atrás tem um poster maravilhoso da Taylor. Novamente, Sailor. Nenenzinho. Ah! Próximo. Que saudade. Ai, que lindíssima. Lindíssima. Ela é... Não temos palavras para descrever Selena Gomez. Olha esta carinha. Essa boquinha. Não sei lidar. Vocês sabem lidar. Se vocês souberem lidar, vocês, por favor, me avisem como. Uuuuuh! A Poderosa. Infelizmente, a minha mãe pegou várias das minhas revistas que eu tinha guardadas da Selena. E de outros artistas. E ela jogou fora. Então, eu perdi um monte de revistas que eu tinha da Selena. Mas eu consegui guardar essa. Da Capricho. Essa da Atrevida. E essa daqui da Capricho também. A pessoa compra a revista só porque a Selena tá na capa mesmo. Porque Selena. E a última coisa que eu tenho pra mostrar é o meu nenenzinho. É a minha bandeira que eu comprei no show. Eu vou ter que levantar pra mostrar a bandeira, tá bom? Tá bom. Olha isso. É a minha bandeira do show. Aqui embaixo tá escrito Selena Gomez. We on the night tour. Brasil 2012. Eu fui no show. Ah! Olha isso. É linda, é linda. Então foi isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado de ver todas as minhas coisas da Selena. Se você gostou, dá um joinha aqui embaixo. Comenta o que você mais gostou de tudo. E compartilha com seus amigos. Me siga nas redes sociais que eu vou botar aqui. Se inscreve aqui embaixo também. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Até o próximo vídeo. Minhas coisas bonitinhas.